Olha aí, João, trouxe o Danilo aqui pra vir lanchar aqui na casa dos pães aqui do nosso amigo, ó. O padeiro tá ali, ó, com a sua esposa, seus funcionários. Pra trazer tua bicicleta. Aí não deu certo pra vir. Faz tempo que tá esperando a bicicleta, faz? Faz tempo que tá esperando a bicicleta. Como é o nome dele? Danilo. E aí, Danilo? Só pra ficar pra cá, você não tem que ser ventiga pra aqui, né? Hum? É muito sepentia pra ti, sabe a bicicleta? É. É? Tá só esperando a bike, né, Danilo? A gente tá demorando, né? Nós estamos só esperando o patrocinador pra ajeitar a situação, pra ajeitar tua bike, né? Você quer quanto, né? Pra arrumar a bicicleta? Três, né? Né? Olha, aí é esse valor mesmo, é caro, né, seu... E se eu inventar esse bicicleta pra ti? Vai ficar... Vai achar legal? Vai achar legal e ficar muito feliz. Então, hein? Mas vai dar certo, Danilo. Vamos arrumar tua bicicleta. E aí, tá bom o lanche? Claro. Vem aqui, seu Rosivaldo, dar um abraço aqui. O Danilo vai agradecer o lanche aqui. É! É! Agradecer aí o lanche. Oi, Danilo. Tá acostumado esse lanchezinho pra ti aí, viu, meu amigo velho? Tá? Obrigada. Tá muito bom. E aí, eu não sabia, não, você não pagaria aqui ainda não. Não? Pois é, pode ir. É... Eu vou mandar a gente tá pra bicicleta, viu? E tu todo dia, tu vai recuscar aqui cinco reais de pão pra ti. Tá? Vai pegar cinco reais... E aí, eu vou mandar a gente tá pra bicicleta.